E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do Pago. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do Pago. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do Pago. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão. E para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão, Sentinela do CTG, Galpão. Apresentamos como tema de entrada uma coreografia para a música Canção da Meia Noite. Como danças tradicionais do Rio Grande do Sul, a dança da Querumana, a dança do Tatu com Rota no Meio e a dança da Rancheira de Carreirinha. A responsabilidade técnica e coreográfica do grupo fica a cargo de Amanda Souza e Felipe Domiteto. A responsabilidade técnica e coreografia para a música Canção da Meia Noite. A responsabilidade técnica e coreografia para a pausa dos senhores, Invernada Juminil no CTG, Galpão, Sentinela do PTG, Galpão, Sentinela do PTG, Galpão. Atenção, mostrará. Musical. Quem fica daquela manhã na sala? Quem fica daquela manhã na sala? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha terra, minha terra Ela lá e eu aqui Por muito bem que me tratem Não esqueçam onde eu nasci A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Lancheira de carneirinha Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Lancheira de carneirinha Nesta parte a dança é fácil Do que só se brinca em lancheira Pra depois já se complica Por isso vou lhe explicar Leve o prêmio para um lado De outro pé, vem cá e vem cá E depois da carneirinha Mostra o prêmio no lugar Um passo e outro E agora é a carneirinha Ao outro lado Essa porta é puladinha Um passo e outro E agora é a carneirinha Ao outro lado Essa porta é puladinha Essa dança é muito fácil Só tem que cuidar A carneirinha Faça o lindo Se descuridão Em busca da gauchinha E agora a minha gente Vamos todo mundo A bandeira Passa a noite E agora é a carneirinha Para a família Galpão Centinelo do Pago, que se despede hoje. Nossa querida Gabriela Vargas, Eduarda Vargas, fica o nosso caloroso abraço da família Galpão Centinelo do Pago. E assim se despede Galpão Centinelo do Pago. Quem vai dançar de quebrado? Quem vai sentir o compasso desse cantor afilhado? Vai se perder na poeira. Caracol, 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 caracol Tchau, tchau.